Foi há 25 dias que este comerciante foi assaltado. Com uma arma na mão, um rapaz chegou por volta das 6 horas da noite e o obrigou a entregar o dinheiro que tinha. Eu estava fechando, quando eu puxei o último saquinho de ração ali, chegou o vagabundo com o revólver nas costas e disse, ó, é um assato, não te mexe, mexe se eu não te mato. Aí veio pra cá, me levou, limpou tudo, eu tinha mais um dinheiro separado pra ração ali, e ele fez tirar, levou o celular e sumiu por aí afora. Há três meses que Jerônimo abriu a agropecuária e fala que trabalha com medo e acredita que a comunidade tem que se unir. Eu acho que ao menos pra mexer com a autoridade, pra eles dar uma olhada aí, porque os bandidos do barão soltaram tudo, parece que abriu a porta da delegacia e soltaram tudo. Seu Brás já marcou um encontro com toda a comunidade em seu estabelecimento para encontrar soluções para a falta de segurança. A rua Padre Itamar, no bairro São João, fica próximo do batalhão da Polícia Militar, mas nem isso intimida os bandidos. As vagabundais estão roubando aí as casas aí, roubando o jardim de infância, então eu estou convocando o pessoal pra vir aqui terça-feira, sete horas da noite, aqui no X, aqui no Bajaca Lanches. Há um ano, ele também foi vítima de um assalto à mão armada na própria lanchonete. Na madrugada de segunda-feira passada, a creche Pirlim Pimpim, no bairro, foi alvo de roubo e vandalismo. Pessoas invadiram as salas e roubaram TV, DVD e muitos alimentos que iriam servir as crianças. Pedir mais segurança, né, as autoridades, olhar um pouco pela população, né, que estão aí na mão da vagabundagem aí, que não está aguentando mais isso aí. Bota medo nisso, né, porque os caras andam armados, chegam aí com revolta e tu vai fazer o quê? Tem que entregar o que tem mesmo pra não morrer, né?